A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, a ADAF, certificou mais um estabelecimento em Manaus junto ao Serviço de Inspeção Estadual. A COCAR, Indústria de Alimentos Amazônicos, se tornou a 43ª Unidade de Beneficiamento de Pescado, licenciada pela ADAF. Esse produto aqui beneficiado pode ser comercializado em todo o Estado do Amazonas com garantia sanitária, já que ele atende todos os requisitos da legislação estadual no que diz respeito a uma estrutura adequada de beneficiamento, bem como também os equipamentos que são exigidos para que nós possamos manter a qualidade. O grande número de unidades com certificado é consequência dos investimentos do governo estadual no setor primário. Esses jovens empresários que estão acreditando no setor primário, investindo no beneficiamento do pescado, que é o principal alimento do amazonense. Eles vão precisar comprar a matéria-prima, que é o peixe, e a piscicultura tem sido prioridade. Então o governo do Estado tem esse papel, por meio da Secretaria de Produção, do IDAM, da ADAF, da ADS, fomentar essas atividades. Agora, com o certificado, o frigorífico de pescados garante mais segurança e alto padrão de qualidade para o consumidor. Essa certificação para a gente é um marco muito importante, porque ela nos dá autoridade em dizer que todos os nossos projetos dentro do frigorífico obedecem o máximo de segurança. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.